Aqui estamos nós, mais um dia, convictos, estamos plenamente convictos daquilo que é a autenticidade, a legitimidade de um caminhar perfeito segundo a vontade do Pai. Não seja sábios aos seus próprios olhos, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, é aquilo que o Pai revelou como diretrizes, como metas, é aquilo em que o Pai estabeleceu, é aquilo que eu devo andar em obras preparadas de antemão. O que conta como galardão para a minha vida não é o que eu estabeleço a nível espiritual. O que conta como galardão, como recompensa do Pai para mim é obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. No melhor dia de nossas vidas, sejam todos bem-vindos ao dia preparado pelo Pai de antemão, sendo conduzidos em triunfos e vivendo em perfeita vitória. Espero no Pai que você tenha tido uma noite reparadora, tranquila, serena e agora já preparando aí a sua marmita, o seu alimento, as suas ferramentas, acabando de tomar o seu banho, enquanto escuta ouve o GG, nós vamos então mantendo firme a nossa confissão de fé. E nesta manhã eu queria te encorajar a permanecer implacável, fiel como um cão e valente como um leão. Sim, quando você está revestido de Cristo, quando a palavra de Cristo habita abundantemente na sua vida, há uma fidelidade de um cão e há também a coragem, a ousadia, a intrepidez de um leão. Bom, a fé é maior do que as lutas. João, o apóstolo da circuncisão, disse esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Paulo disse que é o escudo que pode apagar os dardos inframados de coisas ruins, de coisas más, de coisas malignas. A fé pode tudo. A fé é o dom de Deus, não é a minha fé. Eu não tenho fé, eu possuo a fé, que é o dom. No primeiro século da era cristã, Paulo disse, olha, havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, serão aniquiladas. Mas vai ficar a fé, o amor. O maior destes é o amor, mas a fé permaneceu. A fé é a capacidade de você crer no sobrenatural. Já dizia Paulo aos hebreus que sem a fé é impossível. Não se agrada a Deus sem a fé. A fé é dom, a fé sobrenatural, a fé que avança, a fé que anula qualquer diagnóstico médico. A fé que não dá ouvidos, embora seja até real, o que se ouve daqui pra lá. Mas a fé, daqui pra dentro, insiste em acreditar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A fé é maior do que as lutas. Foi a fé que não deixou você desistir. Foi a fé que te impele a acreditar que mesmo vivendo em dias tenebrosos, mesmo tudo sendo o contrário, mesmo que alguns digam que você não vai conseguir, a fé em você insiste em dizer eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. Sim, esta fé, esta capacidade de não olhar segundo a carne. Sim, porque quem está imbuído desta fé autêntica, legítima, uma fé sem hipocrisia, uma fé que não depende de tocar, que não depende de ver, uma fé que não precisa de trocas, eu seguro isto, dou aquilo, dou aquilo para receber. É a fé que se lança no sobrenatural. Quem vive esta fé, ele está encorajado a ver coisas grandes e ocultas que ainda não foram manifestadas, mas não existem, mas já existem, porque Deus já chamou à existência as coisas que não existem. São atitudes, são conversas, são esperança, são os desafios da fé que nos fazem acreditar que Deus está no controle, que Ele é soberano e que a nossa vida espiritual está sobre o governo do Pai. Este é mais um dia em que você vai exercer esta legitimidade, esta autoridade. você tem a capacidade de acreditar que hoje você verá uma saída, um escape. O teu milagre está esperando a tua atitude de fé. Você pode, você consegue. Se você acreditar no dom da fé que está em você, e quando eu digo dom da fé, eu não digo o dom natural, eu não digo que você acredita que vai amanhecer ou que você acredita que vai chegar no seu trabalho ou que você acredita que você vai almoçar. Eu digo esta fé que faz com que você saiba muito bem que as lutas não é maior do que ela. Esta fé que faz você acreditar que o médico disse que é câncer, que é metástasis. Mas a fé em você diz, não, isto é oportunidade de eu ver o agir do Pai. Isto é a oportunidade de eu descobrir que eu sou amado, que eu suporto o que eu jamais iria pensar que iria suportar. Mas a fé, dom em mim, me mostra o quão eu sou forte, embora eu pensasse que eu era fraco. A fé tem uma frase que parece loucura, mas na verdade é a fé se manifestando. O apóstolo Paulo declarou ela que já era usada no antigo pacto pelo profeta Joel. Diga ao fraco, eu sou forte. Para algumas pessoas isso parece loucura. Por quê? Porque o fraco é fraco e o forte é forte. Não. Quando a fé está ativada, ela contraria as próprias palavras. As nossas convicções são outras. Diga ao fraco, eu sou forte. Nesta manhã, que esta palavra atinja o coração daqueles que estão fracos, aqueles que estão com debilidade na fé, aqueles que abandonaram o primeiro amor, aqueles que por algum motivo ficaram à beira do caminho, aqueles que começaram muito bem acreditando, mas foram sufocados pelas tragédias, pelas más notícias, não exerceram o seu dom, não exerceram o seu não, o dom de Deus em vocês, não exerceram a capacidade de crer no sobrenatural e como Pedro repararam na força das ondas, viram a dificuldade, viram a mesmice, viram a doença, viram a tribulação, viram a angústia e sufocados. Hoje, estão à beira do caminho o primeiro amor abandonado e quando se abandona o primeiro amor, a fé fica com debilidades e aí já não se crê em mais nada. Aí, duvida-se até da existência de Deus. Mas nesta manhã, o dom da fé, a capacidade de crer no sobrenatural, esta capacidade de não andar segundo o que os teus olhos veem, mas colocar os olhos fixos no autor e consumador, colocar os olhos fixos no sobrenatural para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. Vamos! Erga-te! Volte ao primeiro amor. Obrigado, Edmilson Maia, pela sua generosidade. Volte ao primeiro amor. Receba esta capacidade de reagir às interpéries da vida. Você pode, você consegue. A fé é maior do que as lutas. Ela é poderosa em Deus. é a espada do Espírito dilacerando juntas e medulas. Hoje, você vai viver o seu milagre, porque as lutas não são maiores do que a sua fé. Melhor dia até 11h40. Graça e paz! e paz! E paz! Obrigado.